E aí, pessoal? E aí? Obrigada, imitáveis. Ah, já acabou. A gente pode ir embora agora. E aí? Olha aí, eu tenho que pegar uma cerveja aqui. Tem um balde ali pra você, né, gente? Aqui. Aqui não tem espelho na sua casa. Mas vamos lá. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vamos arrasar agora nesse final de show, né? Tá sendo muito bom. Lançamento do EP novo dos imitáveis. Mandando a ver. Amém. Tudo bem. Você quer falar alguma coisa, Buda? Baterista é assim, né? É tudo outro, né? Por isso a gente não tem baterista. É só três, tá bom? É eu mais feliz. Vai lá. Tem um vencido. будут Ос caras mais ou menos cantores. Pra conseguir-me de encerrar. Pra não ter de calçar. Tem que estaráем. D fittingate a quem é a moça toda! Com é umaре e a minha mulher. Foi em casa. Eu tinha que se tornar, Aroca então, aqui é uneira. Pra você me pegar, crio mil feitiços pra tentar te conquistar. Eu só quero brigar com você, eu só quero brigar com você. Tenho todas que quero, mas perco o ar, quando te vejo, ando com suas vizinhas, pra poder te notar. Tropeço na escada pra você me pegar, canto no limite, talvez pra Bianca me botar. Eu só quero brigar com você, eu só quero brincar com você. Eu só quero Brincar com você Quero Brincar com você Eu só quero Brincar com você Eu só quero Brincar com você Não me distrares de mim Eu sou pior que você Não deixa ver Eu só quero brincar Direita, perto, ativo Que panque essa garota Meu Deus Desculpa